A Associação dos Direitos Humanos, ou Munga, defende que é preciso acabar com esse tipo de demolições. Segundo José Patrocínio, a situação dos moradores do Morro da Graça junta-se a muitas outras áreas onde os populares viram as suas residências deitadas abaixo, sem que até o momento lhes tenha sido dada qualquer tipo de explicação. A demolição forçada só tem razão de ser caso se esgotem todas as outras possibilidades. Ou seja, se não houve possibilidade de negociação, se não houve alternativas, se houve respostas violentas por parte dos cidadãos. Não me parece que tenha acontecido durante este processo nada disso. Ou seja, mesmo que tenha havido um aviso a dar-se um prazo para a saída das pessoas, não houve em si um processo de negociação. O que o Tratado de Direitos Humanos obriga? Obriga os Estados a negociar com as pessoas as possibilidades da sua movimentação. Caso haja interesse público em relação aos próprios terrenos. O caso da Damba Maria é um caso também que está-se a arrastar, em que a população não tem qualquer informação sobre o que vai ser a Damba Maria. Se está na reserva fundiária, o que é que vai ser ou não vai ser. O caso dos moradores aqui da Cabaia é a mesma questão. Os moradores da feira é a mesma questão. Quer dizer, há necessidade do governo, antes de fazer qualquer questão, dar a informação sobre as suas intenções, o que pretende. E depois envolver as pessoas, que isso é obrigatório na questão do pacto, que Angola faz parte, né? Depois envolver as pessoas nas soluções. Procurar qual é a melhor solução, se é mesmo demolir, se é melhorar as condições, se é legalizar as pessoas. Uma situação que tem sido recorrente sempre que se dão as cenas de demolições é o uso da força. No caso dessa demolição, que foram submetidos os moradores da zona do Morro da Graça, eles falaram da presença da Polícia Nacional usando armas de fogo. Angola apresentou o relatório da situação de direitos humanos em Angola. Portanto, o Estado de Angola, através do governo, precisamente há o Conselho de Direitos Humanos para ser avaliado. E há três ou quatro parágrafos que diz respeito ao direito à habitação condigna, em que eles falam sobre isso. Por um lado, dizem que, muitas vezes, estes casos é por questões de anarquia da população, em que o governo recorre a medidas disciplinares. Isto é pouco esclarecedor. Portanto, que tipo de anarquia, que tipo de medidas disciplinares. E, por outro lado, também garantem no seu relatório que tomam medidas em relação às pessoas que intervêm através do abuso da força. Que também isso contraria um pouco esta informação. Por um lado, o relatório assalienta que o governo de Angola está a tomar medidas em relação às pessoas que são acusadas de uso abusivo da força durante estes atos de demolição. Mas, por outro lado, continuamos a ter informações de insistência do uso da força nestas questões. José Patrocínio, o coordenador da Associação de Direitos Humanos, ou Munga, que em um mundo quer dizer solidariedade. Frisar dos Santos, João Cláudio Mutendo e Cúcia Eugênio.